Música A paisagem de produção sustentável, ela passa primeiro por uma sustentabilidade que a gente olha para as três grandes vertentes. Para a social, econômica, obviamente, para a ambiental, e agora nós estamos falando de combate ao desmatamento, e aí tem toda uma discussão de combate ao desmatamento e acesso ao mercado, mas que também a economia dessa jurisdição se conecte de fato com a sociobiodiversidade. Acho que esse é o grande olhar. A gente também vê a importância do assunto, a sustentabilidade. Nós estamos vendo aí, passando por um momento em que a Europa está exigindo uma soja sustentável. Da necessidade da soja mudar o seu padrão produtivo, que possa agregar para a ocupação ambiental, da resiliência climática, do respeito aos povos tradicionais. Quando a gente tem atores que estão nesse território, então os produtores, as empresas, os órgãos de governo, organizações da sociedade civil, dialogando e entrando em um acordo sobre objetivos e metas que se queira para um território específico. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto